Jovem é morto pelo primo dentro de uma oficina lá em Peratriz, no interior do estado do Maranhão. Um jovem identificado como Oséias da Silva Cardoso. Oséias tinha 22 anos de idade. Ele foi morto a golpes de marreta dentro de uma oficina de máquinas pesadas, lá na cidade de Peratriz, na região Tocantina. O crime que chocou a sociedade aconteceu na tarde desta terça-feira, dia 28 do mês de maio, na Avenida Jacobi, no bairro Jardim Tropical. O suspeito do homicídio é um primo da vítima, que está foragido da cidade. De acordo com a polícia, o suspeito, que também trabalhava na oficina, deu um golpe de marreta certeiro e letal na cabeça de Oséias. O serviço móvel de urgência SAMU ainda foi chamado para socorrer a vítima, que estava só arquejando. Porém, constatou que Oséias já tinha morrido dentro de uma poça de sangue. O crime aconteceu após a proprietária do estabelecimento sair do local. A polícia informou que Oséias estava de luvas e com material de solda nas mãos, como se estivesse soldando alguma peça no seu horário de trabalho, quando, de repente, ele foi atacado, assassinado. A motivação do crime ainda não foi divulgada. A polícia faz buscas pelo assassino e continua as investigações para tentar prender, saber o motivo, a razão ou a circunstância, o porquê de tanta violência. Será que houve alguma discussão? Uma rixa? Oséias sabia de algo? Enfim, a polícia civil está trabalhando nesta ocorrência. Eu sou William Vieira, esse é o nosso canal no YouTube. Se inscreva, deixe o seu like, o seu comentário e participe com a gente.